Pega, Cris! Pega! Pega a bola! Olé! Olé! É com ele você joga, né, Nicholas? Pega, pega, Cris! Pega! Pega a bola! Tá ganhando do Cris, hein? Oolé! Pega a bola, pega a bola! Ok, já vai dar sorte de ligar um pro outro! Olha! Cuidado com ele, hein, Nicholas! Já vai não cair, Nicholas! Com a cara no chão! Já cara de cabeça, já! Tô doeu essa caída! Eu não! Foi feia! Cris! Hello!